Imagine, um lugar no universo tão vazio e insondável que até estrelas e galáxias ficam longe. A NASA descobriu um nada tão misterioso. E essa descoberta pode abrir a porta para mistérios inimagináveis. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vasta extensão desses vazios cósmicos e investigamos se estão mesmo nos conduzindo a caminho do multiverso. A resposta pode nos aproximar da verdadeira natureza do universo do que jamais sonhamos ser possível. Um buraco no universo Olhe para o céu à noite e verá muita escuridão e milhares de estrelas brilhantes. Se você tiver a sorte de olhar para o céu noturno fora das cidades e centros urbanos, provavelmente verá quase tanta luz, brilho e estrelas quanto escuridão. Astrônomos há muitos sabem que o vazio, ou a misteriosa matéria escura, constitui cerca de 85% do universo. Mas nunca teriam esperado que o universo estivesse cheio de vastas áreas que nem sequer contêm matéria escura. Estes buracos na matriz cósmica não devem ser confundidos com buracos negros vorazes. Os grandes vazios são milhares de vezes maiores que qualquer buraco negro. E não tem a força gravitacional tão grande do buraco negro. São simplesmente vazios misteriosos no cosmos. No entanto, os vazios não estão totalmente vazios. Aqui e ali, algumas galáxias solitárias saltitam. Mas se em outras regiões aparecem centenas de galáxias num determinado quadrante, numa área do mesmo tamanho em um vazio, existiriam apenas duas ou três. O fato dos vazios não estarem totalmente vazios levanta outras questões. Ninguém consegue explicar com 100% de certeza. Porque não há nada ou muito pouco nessas áreas. Algumas teorias assumem que teria a ver com a matriz invisível do cosmos. Os filamentos, estruturas nas profundezas do universo ao longo das quais se movem galáxias, estrelas e outros fenômenos. Ao que parece, os vazios não possuem essas estruturas. Elas são formadas dentro dos vazios de forma completamente diferente do resto do universo. Se essas estruturas estiverem faltando, nenhuma ou quase nenhuma galáxia poderá se mover para essas áreas. A teoria atual é que os vazios, ou vazios cósmicos, são vazios nos quais, por razões inexplicáveis, há muito menos matéria do que em outras regiões do universo. Como você detecta o vazio no espaço? Embora os grandes vazios no espaço tenham diâmetros de vários milhões de anos-luz, normalmente não são visíveis para nós. Atrás e na frente desses espaços, estão inúmeras galáxias e estrelas que cobrem os vazios. Foi uma pequena variação nas temperaturas da radiação cósmica de fundo que finalmente revelou este fenômeno. A mancha fria da CMB na constelação de Eridanus está a cerca de 1,8 bilhões de anos-luz de distância e tem diâmetro de cerca de 1,3 bilhões de anos-luz. Foi descoberta em 2004 por uma pequena anomalia na radiação cósmica de fundo. A descoberta foi uma surpresa porque a radiação de fundo de micro-ondas normalmente não possui grandes estruturas, mas está essencialmente distribuída uniformemente por todo o céu. Mas surgiu uma estrutura gigante que estava a cerca de 0,00015 graus Celsius abaixo da média. Essa frieza uniforme, embora pequena, rendeu imediatamente à nova descoberta o nome de ponto frio. Nos anos que se seguiram, astrônomos usaram instalações de pesquisa especiais, como o Observatório de Raio-X Chandra, da NASA, para investigar mais a fundo a misteriosa cavidade. Quando o telescópio de raio-x foi apontado para o espaço vazio, grandes porções do vazio apareceram como se esta área tivesse sido isolada do resto do universo. Nenhum único fóton pôde ser visto. Nada! Embora o fenômeno do espaço vazio no universo seja um mistério fascinante para nós, essas aparências são provavelmente bem normais. Astrônomos podem ter descoberto outros fenômenos semelhantes, e agora investigadores acreditam que existem numerosos espaços vazios no universo. É possível que seja um resultado direto de estruturas que existiam no início do cosmos. Logo após o Big Bang, à medida que o cosmos se expandiu, manchas vazias muito mais pequenas podem ter se transformado nos gigantes que podemos medir hoje. É importante que a ciência compreenda cada fenômeno do universo. Porque só assim seremos capazes de descobrir com certeza como o universo surgiu e como continuará a desenvolver-se. A prova do multiverso? Em torno dos buracos no universo, existem algumas teorias interessantes, segundo as quais estes fenômenos não são apenas estruturas quaisquer. Dentro dos vazios, foram encontradas evidências da colisão de várias grandes bolhas vazias. Assim, o ponto frio poderia, na verdade, ser uma indicação de um chamado multiverso. As bolhas que colidiram aqui seriam então universos ou dimensões diferentes. A explosão da colisão abriu uma lacuna de enormes dimensões no contínuo espaço-tempo. A ideia de um ou mais universos paralelos baseia-se na teoria da inflação cósmica. Esta teoria afirma que o universo se expandiu exponencialmente nas primeiras frações de segundo após o Big Bang. Essa expansão poderia ter levado à formação de múltiplos universos, cada um com características próprias. Outra teoria sugere que o ponto frio é, na verdade, o resultado de um gás frio e escuro movendo-se através do universo e afetando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Se for este o caso, o ponto frio poderá ser uma pista importante de como o universo continuará a evoluir ao longo dos próximos milhares de milhões de anos. Ambas as teorias são controversas na comunidade científica e serão necessárias mais pesquisas para determinar com certeza se essas suposições são verdadeiras. Radiação cósmica de fundo O fato de sermos capazes de descobrir e explorar todas essas coisas se deve à radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação, audível como um silvo ou ruído constante, é um resquício direto do Big Bang e fornece um mapa do cosmos que mostra eventos muito diferentes da imagem de um telescópio que só pode capturar luz. A radiação cósmica de fundo foi descoberta em 1965 por um físico e astrônomo alemão-americano chamado Arno Alan Penzias. Penzias e seu colega Robert Woodrow Wilson receberam o Prêmio Nobel de Física em 1978 por esta conquista inovadora. Em 1964, os dois homens estavam trabalhando em uma grande antena de rádio nos laboratórios Bell em Nova Jersey. Ao fazer isso, os dois encontraram um ruído de fundo perturbador que era notavelmente o mesmo em todas as direções. Durante um ano, os dois cientistas tentaram em vão encontrar e eliminar a fonte da interferência de rádio. Penzias disse na cerimônia do Prêmio Nobel A maioria das pessoas recebe o Prêmio Nobel por coisas que procuravam. Nós o recebemos por algo de que estávamos tentando nos livrar. O que começou como um assobio e aborrecimento incessantes tornou-se uma das fontes mais importantes da exploração espacial. Embora a radiação seja uniforme em geral, apresenta pequenas diferenças que os cientistas estudam. À medida que os métodos de medição melhoram, podem extrair mais desses dados. A missão Planck foi o maior e mais preciso o mapeamento da radiação cósmica de fundo até hoje. Usando esses dados, pesquisadores também encontraram o misterioso ponto frio. Vazio de Boots O Super Vazio Boots ou Vazio de Boots é um dos primeiros vazios já descobertos. A região, cerca de 300 milhões de anos-luz de diâmetro, contém poucas galáxias. Seu desvio para o vermelho é de cerca de 0,05, o que corresponde a cerca de 650 milhões de anos-luz. O vazio tem o nome da constelação Boots ou Boieiro. É claro que o vazio não é idêntico à constelação, mas fica em algum lugar atrás ou na frente das numerosas estrelas do Boieiro. No próprio vazio, não há muita e quase nada que emita luz. O vazio de Boots já foi descrito em 1981, quando o cientista norte-americano Robert Kirchner investigou a distribuição do desvio para o vermelho das galáxias. Desvio para o vermelho mede quão rápido algo se afasta da Terra. Devido à forma como o nosso universo se expande, as galáxias movem-se mais rapidamente quanto mais longe estão. Usando a medida, a equipe liderada por Kirchner criou o primeiro mapa 3D do universo. Quando o mapa foi concretizado, um grande vazio esférico apareceu a 700 milhões de anos-luz da Terra. Em cerca de 330 milhões de anos-luz, quase não existiam galáxias. Uma galáxia como nossa Via Láctea caberia neste espaço bilhões de vezes. Na época, pesquisadores chamaram o incrível espaço de o Grande Nada. Mais tarde, o nome vazio de Boots tornou-se comum. As poucas galáxias que se movem pela área são tão solitárias que entidades localizadas nelas explorando o espaço poderiam olhar a milhões de anos-luz de distância e não haveria nada. Cientistas desses mundos talvez tivessem a impressão, durante centenas de anos, de que o cosmos consistia em um grande vazio com uma única galáxia dentro dele. Depois de muitos anos e avanços tecnológicos, estes cientistas poderiam encontrar outra galáxia e alegrar-se. Só gradualmente os astrônomos alienígenas descobririam que existem regiões no universo repletas de galáxias. Então, talvez se perguntassem como poderiam desenvolver-se espaços tão lotados. Da mesma forma que ficamos surpresos na Terra com o fato de existirem espaços no universo que têm dimensões gigantescas e nos quais quase nada existe. Vazios como fenômenos cósmicos completamente normais. Portanto, temos que por fim afirmar que os vazios são aparências cósmicas bem normais que são formadas muito provavelmente pela atração da matéria escura circundante. A matéria escura normalmente age como uma cola cósmica que mantém unidas galáxias vizinhas e nuvens de gás. No próprio vazio, nem mesmo a matéria escura é encontrada ou em níveis muito mais baixos do que no resto do universo. Sem a atração gravitacional da matéria escura, galáxias se separariam muito mais rápido e, supõe-se, migrariam para grandes vazios. Por outro lado, os vazios muito provavelmente fornecem também as aglomerações de matéria escura no universo. No efeito final, os vazios nada mais são do que aparências da paisagem cósmica, como montanhas, vales, desertos e mares em nossa Terra. A investigação sobre as estruturas subjacentes do universo está atualmente em sua infância, mas oferece um potencial incrível para novas descobertas empolgantes. Cientistas continuam atualmente a trabalhar para compreender a causa dos pontos frios e descobrir se os misteriosos vazios podem de fato mostrar o caminho para mundos paralelos. Você acha fascinante a ideia de dimensões ou mesmo universos colidindo em nosso cosmos e criando grandes buracos? Ou essas ideias assustam você? Queremos saber, como sempre, aguardamos sua opinião pessoal. Divirta-se e esperamos vê-lo de volta ao The Simple Space em breve!